Eu apresento dois canais para se inscreverem e curtir deixando seu like. Primeiro é o canal de games para você visitar e se inscreverem e curtir. O outro canal são livros de diversos assuntos para vocês terem uma boa leitura. Se inscrevam e curtam esses canais. Os links estão na descrição abaixo. Livro. Amor sem preconceito. Capítulo 2. O grande hotel MDM, com 2 mil apartamentos, não era apenas o que o nome sugeria, mas também um enorme complexo onde funcionava um cassino e o Teatro Zedfielde, que apresentava há quatro anos, sem interrupção, o grandioso musical Alô Hollywood, Alô, de cujo elenco Sunshine Smith fazia parte. Sentada em frente ao espelho fartamente iluminado do camarim, ela se maquilava para o espetáculo das 19h30, quando os espectadores jantavam enquanto assistiam o show. Haveria outra apresentação às 23h, mas apenas coquetéis seriam servidos então. Ao seu redor, um verdadeiro enxame de coristas se preparava, nos mais variados estágios de nudez, para o primeiro quadro do musical, já que a cigarra de chamada soaria dentro de alguns minutos. Enquanto terminava de se arrumar automaticamente, por força do hábito, Sunshine pensava em como podia ainda apresentar-se, com prazer sempre renovado, duas vezes por dia, durante toda a semana, menos as segundas-feiras, sem nunca sentir o peso da rotina. Talvez fosse o esplendor do espetáculo que o impedisse de ser monótono, mesmo para os artistas. O palco era enorme, a decoração luxuosíssima e os efeitos especiais arrancavam exclamações encantadas do público. O roteiro do musical era baseado na Hollywood da década de 30, sendo fiel a tudo que se referia à época, menos quando se tratava dos trajes das bailarinas. Nunca se veriam, nos filmes de 50 anos atrás, mulheres tão sucintamente vestidas com fantasias que, às vezes, compunham-se de ultraminúsculos biquínis e muitas, muitas plumas. Sunshine aproximou-se do espelho para examinar o efeito da matelagem pronta. A grossa camada de base, o batom luminoso e os cílios postiços de dois centímetros de comprimento destinavam-se a não permitir que suas feições se perdessem na luz e na distância que separava as coristas da plateia. Apresentando-se profissionalmente, desde os 16 anos, ela sabia que o pior não era pintar-se, mas sim retirar tudo aquilo do rosto, cuidadosamente, após cada espetáculo, para que não lhe fechasse os poros e, com o tempo, arruinasse sua pele, até então perfeita. Os bastidores de qualquer teatro, nos instantes que precedem uma apresentação, sempre foram caóticos, e os do Ziegfeld não eram exceção. O primeiro número apresentava um avião DC-10 em tamanho natural no palco gigantesco, e as moças usavam uniformes de comissários de bordo que as cobriam quase que inteiras. Era a partir do segundo ato que começavam a aparecer os biquínis reduzidos, com longas caudas flutuantes e elaborados a ranjos de cabeça. Já vestida com suas roupas de aeromoça, Sunshine olhou-se no espelho que cobria uma das paredes de alto a baixo. Ela era a de menor estatura do elenco. Enquanto a maioria das coristas tinha por volta de 1,75m de altura, ou mais, ela media apenas 1,65m, o que a obrigava a apresentar-se com sapatos de plataforma alta. Conseguirá um emprego, graças à sua boa voz e ao grande talento que tinha para a dança, além da experiência de palco, o que fizera com que o diretor relevasse o fato de ser mais baixa que as outras. Sempre achará que tivera muita sorte, pois o show fazia grande sucesso, o salário era bom e os colegas eram simpáticos e prestativos. Seus pensamentos foram interrompidos pela voz de Laura Girard, a diretora de cena, que dava os conselhos finais, muito bem, crianças, agora entrei no palco sorrindo bastante. Queremos muitos sorrisos esta noite. Laura era uma ex-bailarina, alta e magra, em perfeita forma física apesar da idade, que cuidava de todos os detalhes da encenação, sempre tratando a todos com nomes carinhosos como meninas, meninos e crianças. Na sexta-feira, Sunshine chegou novamente atrasada para a aula de matemática. Nunca ia para a cama antes das duas e meia da madrugada, e levantar-se às sete para vestir-se e chegar à universidade antes das oito era um sacrifício. Conseguirá horários à tarde para as outras matérias, mas a classe de revisão de matemática só podia ser frequentada pela manhã. Estava cursando o primeiro semestre e havia optado por um número limitado de matérias, o que tornaria muito mais longo seu caminho até o ambicionado diploma de artes cênicas, mas imaginava que poderia trabalhar como cantor e bailarina por mais dez ou quinze anos. Quando fosse necessário retirar-se do palco, já teria feito até um curso de pós-graduação e poderia lecionar em uma faculdade. Ela sabia muito bem que a vida profissional de uma bailarina era limitada e não tinha intenção nenhuma de estar despreparada para fazer qualquer outra coisa quando não pudesse mais dançar. Enquanto se aproximava da sala de aula, Sun imaginava se o doutor Fichug estaria substituindo o professor Grant novamente. Esperava que não. Seus sentimentos pelo novo professor eram contraditórios. Embora fosse o homem mais charmoso que havia conhecido, não conseguia esquecer sua grosseria e indiferença. Ela suspirou e sacudiu a cabeça para livrar-se da lembrança da aula anterior, quando tentará ser simpática e fora mal compreendida. Seria melhor nunca vê-lo outra vez. Suas esperanças caíram por terra quando abriu a porta e viu o doutor Fichug em pé atrás de sua mesa, muito elegante usando calça marrom e camisa branca. O paletó que completava o terno estava no espaldar da cadeira. Sun olhou e pensou que ele ficava ainda mais bonito e sexy com aqueles óculos que usava para dar aulas. Chadbourne a seguiu com o olhar enquanto Sunshine se dirigia para a carteira. Ela ficou esperando que ele lhe chamasse a atenção por ter chegado atrasada novamente, mas após alguns instantes de silêncio, o professor recomeçou a explicação que a entrada dela interrompera. O sinal anunciando o fim da aula soou e Sunny fechou o livro. Ia levantar-se quando ele lhe disse lá da frente. Senhorita Smith gostaria de lhe falar. Poderia esperar um pouco, por favor? O que ele poderia querer? Iria repreendê-la pelo atraso ou pediria desculpas pelas palavras rudes da aula anterior. Se viesse novamente com grosserias, ela lhe daria uma resposta à altura, fosse ele professor ou não. Sunny esperou que todos os colegas se retirassem antes de deixar seu lugar e aproximar-se da mesa dele. Ficou esperando enquanto ele guardava papéis e livros na gaveta e notou que seus movimentos eram nervosos e que tinha o rosto mais vermelho que de costume. Estaria corando? A suspeita de Sunny confirmou-se quando o rubor das faces dele aumentou. Ela notou que a raiva que sentirá dele se derretia para dar lugar a um sentimento de tolerância ao perceber o embaraço que o dominava. Senhorita Smith Quero dizer, Sunshine, poderia me desculpar pelo meu comportamento grosseiro do outro dia? Sunny era daquelas pessoas de coração mole que sentem na própria carne o sofrimento dos outros. Não suportava ver a perturbação daquele homem enigmático e quis interrompê-lo, mas ele a impediu de falar com um gesto e continuou. Por favor, deixe-me terminar. Na quarta-feira, fiquei tão surpreso quanto você com as coisas que lhe disse. As palavras foram inesperadas, até para mim. Normalmente, não sou assim, acredite-me. Para espanto de Sunshine, ele ficou mais ruborizado ainda, ao prosseguir. Concluí, depois de muito pensar, que agi daquele modo para me defender do fascínio que você exerce sobre mim. Surpresa em saber que não era indiferente aquele homem que ocupava cada vez mais seus pensamentos, aos poucos percebeu que o que ir acabará de lhe dizer deixará feliz e completamente predisposta a perdoar. Está bem, doutor Fitchug, aceito suas desculpas, mesmo porque eu própria falei demais aquele dia, tentando interferir em seu modo de vida. Não tinha o direito de fazer isso. Ela pôde ver o alívio tomando o lugar da preocupação no rosto moreno e expressivo, quando ele sorriu e falou. A partir de agora, vou lhe dar o pleno direito de interferir em minha vida. Tem outra aula ou podemos tomar um café justos? O lindo sorriso de Sunny iluminou-lhe o rosto. Só tenho outra aula às 13 horas. Temos bastante tempo para um café, portanto aceito. Chad Bourne pegou o paletó que estava na cadeira e tirou uma gravata bege e marrom de um dos bolsos. Espere só um minuto, enquanto me arrumo. Ela riu e sugeriu. Por que não fica à vontade? Faça como eu. Reparou que roupas estou usando? O doutor Fitiu goleou-a, percorrendo aquele corpo rígido e curvilíneo, revelado pelo de injusto e a camiseta azul clara, de mangas curtas. Seu olhar demorou-se nos quadris realçados pela cintura fina, até que ele fez um esforço e desviou os olhos para o rosto dela, ao responder. Bem, então, vou esquecer a formalidade. Tornou a colocar a gravata no bolso e, colocando o paletó no braço, estendeu a mão para ela. Vamos, Sunshine. Ela deu-lhe a mão e saíram da sala como dois namorados. Acho que você vai ter que me levar até a cantina, ele disse. Nunca estive lá. Ela olhou surpreendida. Verdade? Este é seu primeiro ano aqui? Primeiro é o último. Na realidade, estou dirigindo um trabalho com os empregados do governo no EGC. As aulas que estou dando aconteceram por puro acaso, por causa da doença do Sr. Grant. O que significa EGC? Escritório Geral de Contabilidade. Ah, você é professor de contabilidade? Não, de economia. Felizmente, estavam chegando à cantina. Se demorassem mais um pouco e a conversa continuasse, ele na certa descobriria como ela ainda era ignorante em assunto de estudos. Nem mesmo sabia que matérias o campo da economia englobava. Entraram e dirigiram-se ao balcão, pedindo café e pastéis de massa folheada. Colocaram tudo numa bandeja e levaram para uma mesa meio escondida, atrás de uns coqueiros anões plantados em grandes vasos. Assim que se acomodaram, Sunny perguntou, sem rodeios. Se você não é daqui, de onde veio? Omaha. Estado de Nebraska? Ele concordou, com um gesto de cabeça e completou. Sou chefe do Departamento de Ciências Sociais da Universidade de lá. Ela franziu as sobrancelhas. Pensei que a universidade fosse em Lincoln. O time de futebol da Universidade de Nebraska é sediado em Lincoln e não Omaha. Havia um traço de irritação na voz dele, quando esclareceu. Uma universidade é muito mais que um time de futebol. O campus principal é em Lincoln, mas muitos departamentos ficam em Omaha. Sunny parecia meio confusa, mas mudou de assunto. Se você leciona Economia, então por que é chefe do setor de Ciências Sociais? Ele a olhou, pensando que ela estivesse fazendo algum tipo de piada, mas a expressão do rosto delicado denotava que não estava. Por que Economia é um ramo das Ciências Sociais? Ela sentiu um rubor de humilhação inundar-lhe as faces. Pelo menos isso devia saber, mas não, tinha que fazer o papel de estúpida completa. Decididamente, não tinha nada que andar conversando com um professor-doutor, ainda mais que nunca passará do colegial, terminado há vários anos atrás. Tinha outro tipo de cultura, um curso completo de balé clássico, sapateado, dança moderna e acrobática. Tudo isso tinha muito valor para ela, mas era óbvio que não valeria nada para o doutor Chadbourne Fitchube. Falou, então, odiando-se pelo tom submisso de sua voz, desculpe, falei sem pensar. Está tudo bem, Sunshine, poucos calouros sabem coisas desse tipo. Agora, vamos falar sobre você. Já pensou em que vai querer graduar-se? Sim, mas ainda vai demorar muito, pois estou fazendo três matérias, além dessa aula de revisão de matemática, que não conta. Vai levar muitos anos até que consiga completar o curso, eliminando tão poucas disciplinas por ano. Chadbourne olhou aquele rosto bonito, emoldurado por um turbilhão de cabelos brilhantes, antes de perguntar. O que mais você faz, além de frequentar a universidade? Trabalho no complexo MGM. Sou. Pensei que uma pessoa precisasse ter mais de 21 anos para trabalhar em cassinos. E precisa mesmo, só que tenho 23. Antes que ela pudesse explicar que não trabalhava no cassino, mas que era bailarina do show em cartaz no teatro Ziegfeld, uma moça, que ela reconheceu como sendo colega da aula de matemática, parou à mesa deles, dirigindo-se a Chadbourne. Desculpe interrompê-lo, doutor Fitchug, mas esqueci um livro na sala de aula e a porta está trancada. A moça parecia embaraçada, mas Chadbourne não teve compaixão e repreendeu. Ah! Devia prestar mais atenção no que faz, Sorter Garland, mas como não há outro. Jeito, vamos lá. Ele ergueu-se de má vontade, olhando para Sunshine e dando-lhe um sorriso impessoal, que contrariava o modo com que haviam estado conversando. Com licença, Sorter, Smith. Continuaremos nossa discussão na próxima segunda-feira. Até logo! Ele virou-se e saiu com a outra aluna. Sunny estranhou a intensidade do desapontamento que sentiu ao vê-lo ir embora, despedindo-se dela com frieza. Estavam conversando tão bem, tentando conhecer-se, mas bastou aparecer uma terceira pessoa para que ele retornasse à sua atitude formal. Porém, por que teria ficado tão decepcionada? O que esperava, afinal? O doutor Fittfug apenas estava querendo ser gentil para redimir-se de sua grosseria de dois dias atrás. De repente, lembrou-se de que ele dissera que continuariam a conversa na segunda-feira. Seria um convite velado para que tomassem café juntos novamente? Esse pensamento deixou-o aliviada. Saiu da cantina sorrindo. No sábado e no dongo, Sunny dormiu até tarde, tentando recuperar o sono atrasado. Não era fácil deitar de madrugada e levantar cedinho, três vezes por semana, para as aulas de matemática. Na segunda-feira ela estava com os olhos brilhantes, sem sombra de cansaço, levantando-se ao primeiro toque do despertador, preparando-se com entusiasmo para a aula daquele dia. Vestiu uma saia marrom, justa nos quadris, com uma fenda atrás e uma blusa de seda verde que deixou aberta da garganta até o começo dos seios. Para completar, colocou um lencinho de seda indiana, estampado de bege e marrom, no pescoço, como se fosse um colar. Balançou o corpo na frente do espelho para ver o movimento da saia, um pouco curta, mostrando os joelhos roliços. A abertura da blusa também era um pouco mais reveladora do que seria conveniente para uma sala de aula, mas Sunny não sentia nenhum constrangimento. Crescerá usando pouca roupa, livre de muitas restrições normalmente impostas à maioria das meninas, pois seus pais eram liberais e partidários da ideia de que a vida devia ser vivida da forma mais natural possível. Esse tipo de educação ajudará a encarar com naturalidade o fato de ter que aparecer seminua no palco, quando entrará para o elenco de Alô Hollywood, Alô! Naquele dia, Sunny chegou antes do início da aula e ficou contente em ver que o doutor Fitchube continuava a substituir o professor Grant. Entrou com os outros colegas, não recebendo nenhum olhar especial de Chad Bourne, que cumprimentava os alunos com um sorriso gentil. Matemática sempre fora de difícil compreensão para Sunshine. Ela dominava facilmente a parte da aritmética, somando, dividindo, multiplicando e subtraindo com facilidade, mas quando chegava a álgebra, não conseguia entender de jeito nenhum aquilo que, para ela, era uma enorme confusão. Ter um professor charmoso como o doutor Fitchube não ajudava em nada a sua concentração. Ela já havia conhecido homens muito mais bonitos que aquele, mais altos e vistosos, mas ele tinha um rosto tão interessante, era tão sensual, que Sunny vivia com vontade de ser abraçada por aqueles braços fortes e ser apertada de encontro ao peito duro e musculoso. O comportamento dele, seu modo de vestir e falar, eram diferentes de tudo quanto ela já conhecera. Ele parecia um pouco deslocado em Reno, onde todos eram tão informais. Sem dúvida era jovem, mas agia como uma pessoa de muito mais idade. Afinal, quantos anos teria? No mínimo 30, porque para tornar-se doutor, com certeza não poderia ter menos que isso. De qualquer forma, ele deixava Sunshine num estado de excitação que a impedia de acompanhar as aulas com atenção, levando-a para o mundo dos sonhos. Naquele momento mesmo, quando ele a chamou, estava perdido em devaneios. Senhorita Smith, minha aula é assim tão aborrecida que a faz dormir? Oh, não, professor. Eu estava apenas pensando. Aconselho-a a prestar mais atenção, se não quiser ter dificuldade no teste de quarta-feira. Que quarta-feira? A classe irrompeu em risadas. Obviamente, o tema até então havia sido o teste de quarta-feira. Só naquele momento foi que Sunny percebeu o quanto andara divagando. Shadbourn me tornou a chamá-la. Senhorita Smith, gostaria de lhe falar no fim da aula. Sunny só conseguiu fazer um gesto de compreensão com a cabeça, incapaz de falar, tão envergonhada ficará por ter sido apanhada completamente distraída. Quando o sinal tocou, saíram todos, deixando Sunshine a juntar seus pertences. Quando fez menção de erguer-se da carteira, Shadbourn veio até ela e ajudou-a, educado. Seja bem-vinda à classe. Sim, porque até agora só o corpo estava presente. Onde andavam seus pensamentos? Será que sou tão chato assim que não consigo prender a atenção dos meus alunos? Claro que não, doutor Fitchug. A matemática é que é chata. Nunca vou entender tal coisa. entenderia, se prestasse atenção. Tem tempo para um café? Adoraria tomar um. Sunny sentiu-se como que livre de um peso ao perceber que ele não estava furioso com ela. Na cantina compraram café e croissants, indo para a mesma mesa da vez anterior. Quando já estavam sentados, Shadbourn olhou e perguntou, você tem mesmo 23 anos? Sim. Meu aniversário foi no mês passado. Quantos anos aparento ter? 19, talvez 20. Você não age como se tivesse a idade que tem. Sunny ficou alguns instantes indecisa entre aceitar as palavras dele como um elogio ou como ofensa. Resolveu pedir-lhe que se explicasse. O que quer dizer com não agir de acordo com a idade? Seus modos e aparências são de uma adolescente. Na sua idade você já deveria ter terminado uma faculdade e estar trabalhando em algo mais sério do que um cassino. Os olhos de Sunny mostraram espanto pela nova agressão que sofria por parte dele. Respondeu, com voz incerta. Nem todas as mulheres são tão ricas ou tão cultas como as que o senhor conhece, doutor Fitchug. Pertenço a outra classe, a das mulheres que precisam trabalhar para manter-se e não tem todo o tempo do mundo para dedicar aos estudos. Outra coisa que gostaria de esclarecer é que não trabalho, hein? Por favor. Meu nome é Chad Bourne. Vamos acabar com isso de doutor Fitchug, sim? Deixe esse tratamento para a sala de aula, apenas. Agora, quanto ao que disse, não quis ofendê-la. Você tem razão, vivo fora da realidade. Ele estendeu a mão e pegou a dela, carinhosamente, antes de continuar. Além de tudo, você tem um efeito perturbador sobre mim. Minhas ideias se atrapalham quando estamos juntos e sempre acabo falando alguma bobagem. Vamos começar toda esta conversa novamente, está bem? Você escolhe o assunto. Apesar de ainda estar magoada, Sunny procurou compreender a dificuldade daquele homem que se atrapalhava na presença dela e talvez na de qualquer outra mulher. Ele era bem contraditório, falava com desembaraço na classe, tinha vasto conhecimento da matéria e de vários outros assuntos, mas confundia-se numa simples conversa. Ela não queria brigar com ele, portanto aceitou a sugestão de mudar de assunto. Alguém chama você de Chad? Ele piscou, aturdido. O quê? Seu apelido não é Chad? Chad Bourne é tão, tão formal e pomposo. Ela ouviu franzir a testa, em sinal de desagrado, e apressou-se a explicar. Chad Bourne é um bonito nome, mas admira-me que não tenha sido abreviado para Chad. É muito mais fácil de chamar. Meus colegas da escola primária começaram a me chamar de Chad, mas meus pais são francamente contra-apelidos e desencorajaram o hábito. Eles têm orgulho do nome que vem sendo usado por três gerações, meu avô, meu pai e eu recebemos o nome de Chad Bourne e Parker Fichug. Meu pai é chamado Parker, mas nenhum de nós jamais foi apelidado de Chad. Sun hesitou um pouco, depois criou coragem e disse. Você se importa se eu chamá-lo de Chad? A mão dele apertou mais a dela. Não. Até gosto da ideia, porque soa bem na sua voz, mas gostaria que na classe continuássemos a nos tratar formalmente. Sunshine franziu o nariz. Aquele homem falava como um dicionário, sempre usando as palavras certas, nunca relaxando ou esquecendo de manter a linha. Se não fosse aquela sensualidade que rompia toda a casca de atitudes formais, ela o julgaria um antipático cheio de afetação. Bem, já que havia ido tão longe, aproveitaria a oportunidade para obter mais informações sobre ele. Decidida, perguntou. Posso lhe fazer mais duas perguntas pessoais? Poder, pode, mas não prometo respondê-las. Aparentemente, ele era uma pessoa muito fechada, que não apreciava falar de si mesmo. Ela precisava ter cuidado para não irritá-lo. Tentou a primeira pergunta. Quantos anos tem? Ele relaxou um pouco ao perceber que as perguntas não seriam demasiadamente indiscretas. Sou muito mais velho que você. Tenho 32. Não é jovem demais para ser chefe de um departamento numa grande universidade? Fichugue remexeu-na na cadeira, parecendo incomodado com a pergunta. Suponho que seja jovem para o cargo, mas entrei na escola muito cedo e consequentemente formei-me antes que a maioria das pessoas. Agora podemos mudar de assunto? Ainda não. Eu disse que faria duas perguntas, lembra-se? Você já as fez? Não. Fiz uma só em duas partes. Agora vou fazer a outra. Você é casado? Ficou tenso e soltou a mão dela, respondendo ao moado. Não sou casado. Acha que se fosse estaria aqui sentado com você, respondendo a uma porção de perguntas bobas? Não são perguntas bobas. Vários homens já se fizeram passar por solteiros para sair comigo, portanto, para evitar isso, pergunto algumas coisas antes de me envolver. Sinto muito se o perturbei. Sunshine fez menção de levantar-se, mas ele a segurou pelo pulso. Sente-se. Sunshine, você não me perturbou, mas não estou acostumado ao jeito aberto do povo daqui. Às vezes, as coisas que vocês fazem me chocam, pois venho de uma região muito conservadora. Ela acomodou-se novamente, pensando em como o aperto da mão dele em seu pulso havia sido deliciosamente possessivo. Sentiu-se perturbada e, para disfarçar, brincou. Vai me dizer que os homens do conservador estado de Nebraska não enganam as esposas? Acho que vive num mundo irreal, doutor. Penso que tem razão. Vivo insulado na universidade, onde passo a maior parte do meu tempo. Meus amigos são meus colegas de trabalho, professores ou administradores. Só conheço aquele mundo. Não tenho o direito de julgar o modo como as outras pessoas vivem. Chadbourne parecia melancólico e os olhos escuros e penetrantes denotavam tristeza. Seria ele uma pessoa solitária? Isso não era possível, pois um homem com sua cultura e posição na sociedade forçosamente teria uma vida social movimentada. Sunny tentava adivinhar alguma coisa sobre sua vida amorosa. Não havia uma esposa, mas com certeza uma mulher especial ocupava uma parte de sua vida. Teve vontade de perguntar, mas sufocou o impulso, com medo da reação dele. Como se ele tivesse lido a mente de Sunny e quisesse fugir de um possível ataque, soltou a mão dela e levantou-se, explicando. Tenho uma aula daqui a pouco, no outro lado do campus. Se não me apressar, chegarei atrasado. Ela ergueu-se também e saíram juntos. Ao se despedirem, Chad observou. Não se esqueça de estudar para a prova de quarta-feira. Será baseada nos dois primeiros capítulos do livro. Ele murmurou um até logo e saiu depressa, deixando Sunny a olhar seu passo elástico e a pensar que homem estranho ele era e como mudava de humor facilmente. Sunshine seguiu o conselho que ele lhe havia dado e, na terça-feira, estudou durante várias horas, mas pouco adiantou, porque a álgebra era algo incompreensível para ela. Na quarta-feira, chegou na classe morta de medo. Chad já estava entregando os papéis com as questões. Ele a olhou interrogativamente, mas não lhe dirigiu a palavra. No fim de uma hora, mais ou menos, todos já haviam entregado as provas, menos Sunny, que estava à beira das lágrimas. Das dez questões apresentadas, só havia conseguido resolver duas e as restantes eram um verdadeiro enigma para ela. O último colega a sair estava conversando com Chad e Sunny aproveitou para colocar a prova sobre a mesa dele e correr para fora da sala. Não queria conversar, talvez nunca mais tivesse coragem de encará-lo. Ele era tão inteligente e ela sentia-se tremendamente estúpida. Sunshine sabia que não deveria preocupar-se com o que Chad poderia pensar dela. Afinal, se estava numa classe de revisão de matéria, era porque não a dominava. Mas se incomodava com o julgamento dele, e muito. Queria ardentemente que ele a admirasse, mas compreendia que tal coisa nunca seria possível, pois a distância entre eles era imensa. Quanto mais cedo se afastasse dele e esquecesse todos os sonhos que tecerá a seu respeito, melhor. Saindo do prédio, Sunny sentiu um repentino desejo de ver os pais. Angelique e Vance Smith haviam nascido e vivido na Califórnia, mas resolveram mudar-se para Reno, no estado de Nevada, logo que Sunny conseguirá emprego no musical Alô, Hollywood, Alô, para que pudessem ficar perto da filha. Eram artistas bem conhecidos. Ela era pintora, dedicando-se à pintura a óleo, além de trabalhar com cerâmica, e Vance era escultor. Suas atividades profissionais permitiam que trabalhassem e pudessem viver em qualquer lugar, portanto, não pensaram muito para ir morar na cidade onde a filha se radicara. Investiram todas as economias na compra de uma casa enorme, em estilo vitoriano, muito velha, mas cheia de classe. Montaram uma galeria de arte no andartério, moravam no primeiro e trabalhavam no estúdio, que ocupava todo o terceiro piso. Expunham os próprios trabalhos e de outros artistas, mas o dinheiro era sempre curto, bastando apenas para mantê-los. Sunshine deixou o campus em seu fusquim azul e dirigiu-se para a galeria Indio Vance. Estava precisando de ânimo e sabia que sempre podia contar com Angelique e Vance para erguer-lhe o moral quando sentia-se deprimida. Seus pais eram ainda bem jovens, passando apenas um pouco dos 40 anos, o que tornava pequena a distância entre as gerações, possibilitando que Angelique e Vance compreendessem bem a filha e seus problemas, fossem eles reais ou imaginários. Sunshine estacionou na frente da galeria e entrou pela porta principal, tendo que contornar uma peça de escultura enorme, colocada bem no meio da entrada, de modo que não pudesse ser ignorada ou passar despercebida. Havia algumas pessoas andando pelas salas do andartério, examinando as peças de artes postas e ouvindo as explicações de um dos amigos de seus pais. Ela subiu para o segundo pavimento, indo encontrar Angelique no meio de um grupo de pessoas sentadas à mesa de jantar, tomando chá. No momento em que entrou, viu a mãe servindo duas senhoras bem vestidas que examinavam uma figurinha de cerâmica, um anjinho feito por Angelique que fazia parte do harmonioso arranjo no centro da mesa. Sunshine deixou o olhar vaguear por ali, admirando o senso artístico da mãe, que conseguia arrumar uma mesa com elegância, mesmo usando bulis, açucareiros e xícaras de aparelhos diferentes e comprados em lojas de antiguidades e leilões de arte. Aproximou-se de Angelique com um sorrisinho triste, olhando com ternura aquela mulher miúda, com um pouquinho mais de um metro e meio de altura e quarenta e cinco quilos de peso. Admirou os longos cabelos louros, repartidos no meio e caindo numa grossa trança pelas costas, dando-lhe, com os imensos olhos azuis de cílios escuros, uma aparência de boneca de porcelana. As roupas que usava não tinham nada a ver com a moda. Vestia-se com saias longas e chales, conseguindo um efeito nada convencional que lembrava as vestimentas de uma ninfa ou de uma cigana. Angelique encontrou o olhar de Sunny e cumprimentou-a. Oi, querida! Veio me ajudar a servir o chá? Sunny beijou o rosto da mãe, respondendo. Daqui a pouco, meu bem. Primeiro gostaria de ver Vance. Ele está lá em cima? Está sim, pode subir. Sunshine encontrou o pai sovando uma bola de argila numa velha mesa de madeira. Vance Smith era um homem pequeno, uns cinco centímetros mais alto que a filha, magro, não aparentando quarenta e dois anos, mas bem menos. Embora tivesse aparência franzina, nada havia nele de fraqueza ou falta de masculinidade, pois tinha os músculos firmes e bem desenvolvidos. Sem camisa e com short feito de uma calça velha cortada, mostrava tórax e pernas fortes. Ele voltou-se a ouvir os passos de Sunny atrás dele. Um grande sorriso embelezou seu rosto simpático, enquanto abriu os braços para receber a filha, que aninhou-se entre eles. Ela adorava o pai, diferente de todos os outros homens que conhecia, excêntrico, criativo e sensível. A vida com ele e a mãe às vezes fora difícil, por falta de dinheiro, mas nunca por falta de amor. Vance e Angel tinham afeto em abundância para dar um ao outro, à filha e a outras pessoas também. Sunshine aprenderá com eles a distribuir amor e compreensão, não apenas entre o círculo de parentes e amigos, mas para todos os que o rodeassem. Abraçaram-se efusivamente, e a barba de Vance raspava o rosto delicado de Sunny. Essa barba e o cabelo um pouco mais longo que o normal para um homem eram a expressão de seu inconformismo e rebeldia de artista. Como vai minha garota? Perguntou ele, voltando à sua argila. Tudo bem na escola? Mais ou menos. Sua mãe me disse que um dos professores está interessado em você. É melhor guardar distância. Meu bem, esses tipos intelectualizados demais são esquisitos. Sonny riu. Esquisito era, com certeza, a palavra que Chad usaria para definir seu pai. Você conhece Angel, Vance? É uma romântica incurável. Apenas disse que Chad era jovem e bonito. O resto ela inventou. Chad, hein? Vance ergueu a voz para ser ouvido por cima do barulho que fazia, batendo a argila na mesa. Já estão se tratando pelo primeiro nome? Ela reconheceu um tom de censura na voz do pai e rebelou-se. Ora vamos, papai. Não é um pouco tarde para querer me dizer como levar minha vida? Suas ideias liberais não valem quando o assunto diz respeito à sua filha? Ele parou de bater a massa e virou-se para ela. Vou falar claramente. Dom Bartolomeu é meu amigo e chefe do Departamento de Arte da Universidade. Falei com ele sobre esse Chadbourne Fitchug e seu interesse por você e Dom informou-se a respeito dele. Os olhos de Sanya regalaram-se de puro espanto. Papai! Você não fez isso! Não tinha o direito. Acalme-se, Sunshine! Foi pelo seu bem. Sabia que esse homem vai ficar aqui apenas por algumas semanas? Sim, claro, mas... Ele não tem nada em comum conosco, filha. É um gênio com QI de 180. Terminou o colegial com 14 anos e sua primeira faculdade com 18. Tem uma série infindável de diplomas e é o diretor de departamento mais jovem da Universidade de Nebraska? E daí? Daí que ele pode interessar-se por você na cama, se essa história chegar a tal ponto, mas assim que ele puser os pés fora do seu quarto, terminarão as coisas que vocês possam ter em comum. E o que sobrará? O tédio de não terem sobre o que falar. Dentro de um mês ele estará enjoado e você o perderá. É isso o que quer? Vance olhou para a filha e vendo o seu rosto magoado e seu olhar chocado, abraçou-a. Para o seu próprio bem, minha querida, saia daquela aula e fique o mais longe que puder do doutor Chadbourne Fitchube.